Vai, Pedro. Acaba logo com isso, cara. Se você acha que é fácil, senta aqui e faz no meu lugar. Escuta aqui. Escuta aqui o que vocês fizeram, Srs. Assassinos! Os gráficos não conferem como as configurações genéricas. Calma, 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 Calma. Calma, 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 Calma. A gente vai ter que deletar a Frodite. Mas por que você vai deletar? Por que você vai deletar essa formosura? Porque se meus pais souberem, cara, que eu criei uma mulher, eu tô ferrado. Que você criei não, entendeu? Que nós queremos uma mulher, que nós queremos. E portanto, você não vai deletar a minha parte, não. Sabe como é que é, meu amigo? Os militares pictóricos não conferem como as tabelas... Não tem nada de pictórico, pictórico, não é pictórico, não. Serta aqui, cara. Escuta, cara. Não tem nada de minha parte, sua parte, não. A Frodite é nossa. E eu e o Pedro decidimos numa votação democrática que a Frodite vai ser deletada. Tem maneira de votação democrática, não. Tem maneira de... Entendeu? Vamos fazer votação nenhuma, entendeu? Você não vai deletar ninguém. Vai, vai, vai! E aí, a coluna. A mulher que... A mulher que... A mulher que... A de fruzinha, pro de... E então foi aqui que você se escondeu, né, Bradeosta? Não, é que eu tava... Matando serviço. O paulista tá precisando de você lá na cantina. E vocês dois tão fazendo o que aqui? Cadê a Lari? Cadê a Frosinha? A Frosinha tá lá no jardim que eu plantei ontem. Você não tem jeito mesmo, né, mocotó? A Joana já falou que não quer bagunça no quarto do gaúcho. Olha, eu te dou um abraço aqui, pelo amor de Deus. O mocotózinho nunca mais vai ser o mesmo, sabia? Nunca mais. Ah, mocotó, me engana que eu gosto, viu, menino? Você não vai mudar nunca. Que cheiro de fumaça é esse aqui? Nada, entendeu? Eu devia tirar, rapaz, esses dentes da sua boca, safado. Que isso, mocotó? Para de bater no Pedro. Isso tudo foi um sonho, cara. Essa mulher nunca existiu. Sonho não, entendeu? Sonho no pequeno mocotózinho consegue sentir agora o cheirinho dela aqui no meu, que eu não gosto. Isso por acaso é sonho, imaginação de alguém? Tá sentindo? É cheiro de fumaça, isso sim. Mocotou o seu cabelo. Você já falou que você não tá mais com aquelas roupas? Minhas roupas. E aposto que seu cartão de crédito também sumiu. Cartão não, cartão não, cartão não sumiu não. Cartão tá aqui, rapaz, no bolso internacional. A chave da minha moto. A chave da... A chave da motoco sumiu também. Já era, mocota. Peraí, peraí. Eu tenho a foto. A foto que eu tiro com a florzinha pra mostrar que ela era de verdade. Tá aqui a foto. Vem, 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 vem. Ó, ó. Meu amor de Deus, faz comigo. Subiu, meu amor de Deus. Agora vai subir tudo, vai subir tudo quanto é mulher também, né, mocota. Agora eu não vou chamar, não vou chamar. Tem uma nova professora de aeróbica que é o seguinte, maluco. Não quero mais saber de mulher, não, meu filho. Me deixa quieto, me deixa sofrer junto, sozinho, não. Mas a mulher é perfeita, mocotó. Vamos lá que vale a pena dar uma olhada. É, vamos lá, mulher. É, vamos lá, mulher. Vamos lá, mulher. Vamos lá, mulher. Cinco, seis, sete. Isso. Sete, oito. Cinco, seis, sete, oito. Cinco, seis. Cinco, seis, sete, oito. Juana, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Fausto, me larga. Senta aqui, por favor. Para, fala. Senta um pouco, por favor. Olha aqui, se for algum assunto da academia, eu vou esperar. Não é nenhum assunto da academia, é uma coisa mais pessoal. Eu já te disse que eu não tenho nenhum assunto pessoal com você. Senta. Você pensa que não tem? Não, eu penso não. Eu quero. Por favor, não torne as coisas mais difíceis para mim. Tá legal, Fausto, tá legal. Eu vou tornar tudo bem fácil para você. Não me dirijo jamais à palavra, entendeu? Senta. Olha aqui, você está sendo muito egoísta e infantil. Mas você vai ter que me escutar. Eu não tenho que escutar nada, Fausto. Quem você pensa que é para falar comigo assim, hein? Uma porcaria de um sócio que eu nem escolhi. Eu não sou só teu sócio. Eu sou muito mais do que isso. Muito mais, muito mais do que, hein, Fausto? Eu sou teu irmão. Como é que é? Exatamente isso que você escutou. Eu sou teu irmão.